A gente tinha combinado A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último que te rendiu A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último que te rendiu Veste de percubir o corpo e um sorriso Que me deixa louco Faz visão de provocar Como é que eu acho que eu acho Veste de percubir o corpo e um sorriso Que me deixa louco Faz visão de provocar Como é que eu acho que eu devo A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último que te rendiu A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último que te rendiu Veste de percubir o corpo e um sorriso Que me deixa louco Veste de percubir o corpo e um sorriso Que me deixa louco Que me deixa louco Como se fosse o último que te rendiu Veste de percubir o corpo e um sorriso Que me deixa louco Que me deixa louco Que me deixa louco Que me deixa louco Veste de percubir o corpo e um sorriso Que me deixa louco Que me deixa louco Obrigado.